E a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Polícia Civil deflagraram a Operação Candombá na região da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. Em apenas quatro dias, as equipes de trabalho identificaram crimes ambientais relacionados a loteamentos irregulares. A Secretária de Meio Ambiente de Goiás, Andréia Vulcanes, falou sobre a operação. A SEMAD inicia, nesta semana, mais uma operação de fiscalização na Chapada dos Veadeiros. O objetivo agora é coibir os parcelamentos irregulares, especialmente no município de Alto Paraíso, na APA, Área de Proteção Ambiental do Pouso Alto, que nós temos visto aqui nos últimos meses uma ampliação muito severa dos loteamentos aqui na região da Chapada, sem licença, sem controle de resíduos, de saneamento, de esgoto, de fornecimento de água, impermeabilização do solo, impactos na paisagem sobre flora e fauna. Nosso objetivo aqui é coibir essa ampliação urbana desordenada e garantir a proteção do nosso cerrado.